Meio ambiente, ONU se prepara para lançar os novos objetivos de desenvolvimento sustentável e o Brasil é liderança na discussão. Nas Nações Unidas, presidenta Dilma Rousseff vai anunciar metas ambiciosas para o combate às mudanças do clima. Veja também, INSS orienta segurados a ligarem na central de atendimento antes de irem às agências da Previdência. E ainda nesta edição. 40 anos após a Operação Condor, que reuniu países da América do Sul em defesa da ditadura militar, governos discutem a manutenção de direitos humanos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff chegou nesta madrugada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para participar da Cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e da Assembleia Geral da ONU. O primeiro compromisso da presidenta nesta sexta-feira foi acompanhar nas Nações Unidas o discurso do Papa Francisco. Ele defendeu que os organismos internacionais devem contribuir para o desenvolvimento sustentável dos países e a importância de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. A Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável foi aberta nesta sexta-feira com a proposta de trocar os objetivos do milênio, que se encerram neste ano por 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que articulam as dimensões social, econômica e ambiental. Mas antes, a ONU recebeu a visita do Papa Francisco, que discursou para cerca de 150 lideranças mundiais, entre elas a presidenta Dilma Rousseff. O Papa Francisco destacou a importância desse chegar a uma agenda que alcance acordos sobre as mudanças do clima. Confio que a Conferência de Paris sobre o Câmbio Climático logre acordos fundamentais e eficazes. O Papa Francisco também defendeu que o desenvolvimento sustentável só será possível se a humanidade tiver acesso a bens materiais e espirituais indispensáveis. O Papa Francisco também pediu que os organismos internacionais trabalhem pelo desenvolvimento sustentável dos países e não sufoquem as nações e seus povos. Em seu discurso, o Papa Francisco ainda condenou as guerras da Síria, Líbia e Ucrânia e pediu para que os países respeitem o tratado de não proliferação de armas nucleares, eliminando esse tipo de instrumento. Outra questão defendida pelo Papa Francisco foi a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas para se adequar aos novos tempos. Esta proposta já vem sendo defendida pelo Brasil. E ainda nesta edição você vai saber mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff a Nova Iorque. O sétimo objetivo de desenvolvimento do milênio é assegurar a sustentabilidade ambiental. No Brasil, a criação de áreas de proteção ambiental, o uso de tecnologias avançadas para combater o desmatamento e o cadastro ambiental rural, que exige dos proprietários de terra a recuperação de áreas degradadas, são algumas ações adotadas para atingir a meta. O verde se perde no horizonte. É a Amazônia, maior reserva de biodiversidade do mundo. A floresta atrai admiração, mas mesmo assim sofre com o desmatamento. Em 2004, foram desmatados 27 mil quilômetros quadrados de área verde. Mas a realidade já é outra. Hoje, o desmatamento anual foi reduzido para 5 mil quilômetros quadrados, cerca de um quarto do verificado em 2004. E a tecnologia vem contribuindo para atingir esse resultado. O IBAMA está usando um satélite para monitorar a floresta. O equipamento tira fotos aéreas que são avaliadas por técnicos do Instituto. E em agosto, com a mudança do satélite antigo para um mais moderno, ficou possível identificar o desmatamento em uma área menor que 6 hectares. Os investimentos foram feitos no monitoramento e, em contrapartida, a fiscalização também teve que se adequar para esses novos tempos. E esse conjunto de investimentos que o governo federal fez, proporcionou com que a gente arrancasse o país dos quase 30 mil quilômetros quadrados de desmatamento anual para uma taxa aí na casa dos 5 mil, que se descontados o desmatamento legal que esteja ocorrendo na Amazônia, você está muito próximo aí de um desmatamento ilegal zero. E do norte do país, vamos ao centro-oeste brasileiro, especificamente o Parque Nacional de Brasília, Distrito Federal. Ele foi criado em 1961 para proteger rios fornecedores de água potável à capital federal. Além de proteger nascentes, o Parque Nacional de Brasília também abriga a diversidade da flora e da fauna do cerrado, inclusive animais ameaçados de extinção, como o lobo-guará. Unidades de conservação como esta cresceram no Brasil. Hoje, já são 320 unidades federais em todo o país. Juntas, elas reúnem mais de 75 milhões de hectares. Assim como a queda do desmatamento na Amazônia, as unidades de conservação contribuíram para o desempenho do Brasil no cumprimento do objetivo de desenvolvimento do milênio para garantir a sustentabilidade ambiental no mundo. Outra ferramenta que vai ajudar o Brasil a recuperar áreas degradadas é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O sistema é disponível pela internet para reunir informações sobre todas as propriedades rurais do Brasil. 60% dos terrenos já foram cadastrados. O Cadastro Ambiental Rural, que é uma das decisões do Código Florestal, ele vai permitir que cada proprietário declare, ele tem até maio do ano que vem, a situação, o status da sua propriedade do ponto de vista ambiental. Área de reserva legal, área de preservação permanente, proteção dos rios, nascentes. Isso vai permitir que ele identifique se ele está dentro da lei ou fora da lei. As informações vão permitir que áreas como esta, localizada no Núcleo Rural Café Sem Troco, no Distrito Federal, sejam recuperadas. João Vitor, o engenheiro ambiental que fez o cadastro dessa propriedade, identificou a necessidade de reflorestar 20% do território. Ele tem que cercar essa área, identificar que é uma área que é protegida legalmente, e, se caso seja necessário, fazer a sua recuperação com as espécies nativas, adequadas para aquele biome, para aquele tipo de característica daquele local. As Nações Unidas avaliam que, nos últimos anos, o Brasil conseguiu reforçar a legislação de proteção ambiental e destacou a política de resíduos sólidos. O governo federal disponibilizou alguns financiamentos e também exigiu que os municípios desenvolvessem planos, planos municipais de saneamento de resíduos sólidos, que implementassem esses planos e se responsabilidassem pelo avanço. E a ONU se prepara para lançar os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos mostrar que objetivos são esses e a diferença das metas do milênio. Nossa equipe foi até Corumbá, em Goiás, conhecer uma iniciativa brasileira que traz vantagens para as áreas social, econômica e ambiental e que destaca o país nessa trajetória de alcançar os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Olhando assim, parece um residencial comum. Mas essas moradias do Minha Casa Minha Vida já vieram equipadas com uma novidade, o sistema de aquecimento solar. As unidades foram entregues para 50 famílias na cidade de Corumbá, em Goiás. Esse casal foi um dos contemplados. Dona Alzira conta que o sistema aquece a água do chuveiro, considerado um dos principais vilões da conta de luz. O resultado é uma economia de até 30%. Minha luz veio 26,67 centavos. E desse mês agora, não teve gasto para eles entregarm meu talão no momento. Além de vantagens para o bolso, o novo sistema de aquecimento não polui e é obrigatório em todas as moradias da segunda fase do Minha Casa Minha Vida para famílias da faixa 1, com renda de até 1.600 reais. Se fosse com o chuveiro, eu vim mais cara a luz, aí fica mais difícil. A inovação capaz de unir o desenvolvimento econômico, social e ambiental deve beneficiar quase 900 mil pessoas em todas as regiões do país. A principal vantagem é diminuição na conta de energia dele, né? A pessoa que é o chuveiro é o mais caro hoje em dia e é uma população faixa 1, é uma família que tem renda mensal de 1.600 reais. Então, assim, é uma diferença enorme para a família não ter que pagar aquela conta de energia tão cara, né? Garantir o acesso à energia barata, confiável e sustentável é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão prestes a serem aprovados pela Organização das Nações Unidas. Esses novos desafios mundiais vão servir para substituir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que terminam o ciclo agora em 2015. Ao todo, 169 metas dos chamados ODS devem nortear os países nos próximos 15 anos. Elas giram em torno de temas como dignidade, prosperidade, justiça, saúde, solidariedade e proteção dos ecossistemas, de olho na sustentabilidade econômica e ambiental. Um leque mais abrangente que os oito Objetivos do Milênio, assumidos há 15 anos. Os ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi essa agenda que foi acordada pelos países em 2000, ela tinha um foco, sobretudo, na erradicação da pobreza extrema e no combate para a fome. Agora com os ODM, essa agenda é muito mais ampla, muito mais ambiciosa. Ela envolve outras temáticas e o balanço entre as dimensões social, econômica e ambiental. Além disso, o foco não é apenas aquele um bilhão de pessoas que viviam na pobreza extrema em 2000, mas o foco agora são todos os habitantes do planeta, ou seja, os 7 bilhões de pessoas. O desempenho do Brasil nesses 15 anos no desenvolvimento dos Objetivos do Milênio foi muito positivo e ele inspira as medidas e as estratégias que o governo brasileiro adotará nesse novo ciclo dos compromissos mundiais que se organiza em torno da agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Estentável. O Brasil tem uma compreensão de que esta é uma agenda de direitos e de desenvolvimento. É uma agenda que conecta o Brasil com o século XXI e os desafios que nós temos de responder a demandas sociais cada vez mais complexas, sobretudo em termos de mobilidade urbana, de preservação ambiental. E nesta sexta-feira, o presidente em exercício, Michel Temer, participou de um almoço com 68 empresários do setor varejista em São Paulo. Juntas, essas empresas geram 700 mil empregos. Durante o encontro, Michel Temer falou sobre a situação política e econômica do país e ouviu reivindicações. Os empresários manifestaram interesse em contribuir para a retomada do crescimento da economia brasileira. O atendimento nas agências do INSS deve ser normalizado nos próximos dias. Para evitar transtornos e deslocamentos desnecessários, o Instituto orienta que, antes de procurar uma agência, o cidadão entra em contato com a Central 135 para obter informações sobre a situação do atendimento e os serviços disponíveis. Operação Condor, completa 40 anos, criada para neutralizar e reprimir grupos que se opunham aos regimes militares na América do Sul, ela foi lembrada em um encontro aqui em Brasília. Tudo começou no fim de 1975. Relatos históricos dão conta de que representantes dos governos de Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai se aliaram para combater em conjunto comportamentos de cidadãos considerados subversivos pelos regimes ditatoriais desses países. Nascia, sim, a Operação Condor. Para lembrar os 40 anos da Operação, representantes do governo, da sociedade civil e vítimas de regimes ditatoriais dos países do Mercosul se reuniram em Brasília. Os nossos países colaboravam entre si para promover repressão, para promover lesão aos direitos dos nossos cidadãos. E como é simbólico que, passado tanto tempo, nós hoje temos um processo de integração regional, cuja base é a proteção, a afirmação e a ampliação dos direitos humanos. O jornalista Luiz Cláudio foi testemunha do único flagrante já feito da Operação Condor. Foi em 1978, em Porto Alegre, e envolvia a prisão de perseguidos pelo governo uruguaio. Eles achavam que eu era mais um uruguaio do grupo da Lília. Isso provocou uma tremenda desconexão entre eles. Eles foram obrigados a levantar aquela operação, que era uma operação de prisão ilegal. No Brasil, a Operação Condor foi descrita no relatório da Comissão Nacional da Verdade. O trabalho de reparação às vítimas é feito pela Comissão de Anistia, criada há 14 anos, com o intuito de reparar violações aos direitos humanos cometidas entre 1946 e 1988. Até janeiro de 2015, a comissão havia recebido mais de 74 mil pedidos de anistia, declarando mais de 43 mil pessoas anistiadas políticas. O fato de o Brasil ter sido muito mascarado, ter sido escondido pela imprensa mesmo, nós temos hoje, infelizmente, pessoas dizendo que o tempo da ditadura era melhor. Durante o seminário, foram propostas medidas a serem adotadas pelos países do Mercosul para combater violações aos direitos humanos na região. As sugestões vão ser levadas ao órgão que reúne as autoridades em direitos humanos do Mercosul, para que possam ser discutidas e adotadas pelos governos do bloco. A possibilidade de que as sociedades dos nossos países possam se reunir para promover sugestões aos governos sobre a implementação de políticas de memória, de verdade e de justiça, é uma abertura para que esse processo de integração regional desemboque numa construção de uma identidade entre os nossos povos. Quase 15 milhões de alunos entre 6 e 17 anos atendidos pelo Bolsa Família tiveram a frequência escolar acompanhada entre junho e julho. Ir às aulas é um dos compromissos assumidos pelas famílias para receberem o benefício. Nesse bimestre de junho e julho, 95,7% dos estudantes cumpriram o mínimo da presença em sala de aula. 85% deles têm entre 6 e 15 anos e 75% entre 16 e 17 anos. Além de mandar as crianças e os adolescentes para a escola, as famílias devem ainda manter atualizadas as informações no Cadastro Único para Programas Sociais. Mudanças na renda, no número de pessoas da família, transferência de escola são motivos para atualizar os dados. Municípios ou consórcios intermunicipais que atuam com a inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis podem se candidatar até o dia 1º de novembro ao Prêmio Cidade Procatador. O objetivo é reconhecer as boas práticas voltadas para a inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis na implantação da coleta seletiva. Na última edição, foram mais de 80 inscrições em quatro categorias. Mais informações sobre essa, que é a terceira edição do Prêmio, em secretariageral.gov.br. Transpetro coloca em operação o 12º navio do Programa de Modernização e Expansão da Frota. O Marcílio Dias fará a viagem inaugural para a Bacia de Campos. Encomendada ao estaleiro Atlântico Sul, a embarcação fará o transporte de óleo cru na exportação e entre portos brasileiros. A capacidade de transporte de carga é de cerca de 1 milhão de barris de petróleo, o equivalente a quase metade da produção brasileira diária. Foi realizada hoje, em Campo Grande, uma reunião para organizar o revezamento da tocha olímpica no Mato Grosso do Sul. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, se encontrou com o governador e com os prefeitos das nove cidades do estado, por onde a tocha vai passar para definir o planejamento, a segurança e a divulgação das Olimpíadas. No ano passado, a judoca Laiana Coleman conquistou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude na China. Ela vai assistir ao revezamento da tocha em Campo Grande e diz que o evento vai animar a torcida. A passagem da tocha olímpica na nossa capital campogradense é de suma importância para que a nossa população entre em espírito olímpico, que prepara sua torcida para os jogos que acontecerá no Rio em 2016. Esperamos que os jogos sejam um sucesso e que nossos atletas tenham seu melhor desempenho e tragam unidades para o nosso Brasil. E os Jogos Mundiais Militares, realizados a cada quatro anos desde 1995, serão disputados de 2 a 11 de outubro na República da Coreia. E o Brasil se prepara para enviar a maior delegação visitante do Mundial. Todos os dias, a rotina do terceiro sargento da aeronáutica, Bernardo Oliveira, tem sido essa. Montar o arco e flecha e dar, em média, 400 tiros. O alvo fica a 70 metros de distância e a cada 20 tiros, mais ou menos, ele precisa recolher as flechas. Geralmente a gente atira em treino 12 flechas, volta de 12 flechas, às vezes 15, vai buscar e depois volta para atirar de novo. Treinamento de campeão, o que não falta no currículo dele, são grandes conquistas. A mais recente foi um bronze, nos Jogos Panamericanos de Toronto. E essa daí teve um gosto muito especial para a gente, porque o Brasil não ganhava medalha em pan no tiro com arco há 32 anos. Então a gente acabou com esse jejum aí, foi um alívio muito grande. Eu sou bicampeão brasileiro de tiro com arco. Em 2012 eu conquistei a vaga olímpica do Brasil para os Jogos Olímpicos de Londres. E em 2010 eu ganhei quatro medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, nos Jogos Sul-americanos Medellín. Agora o próximo desafio deles são os Jogos Mundiais Militares, que vão acontecer na Coreia do Sul. E a expectativa é grande. Nossa expectativa é ganhar uma medalha, se não isso chegar o mais próximo possível. Porque a competição lá vai ser de nível altíssimo, já que o tiro com arco tem muita tradição no desporto militar. Outros países têm o tiro com arco já incorporado às forças armadas há muito tempo. Inclusive a Itália, que ganhou ouro nas Olimpíadas por equipe. Então a gente espera fazer bons avanços nessa competição, já na preparação para as Olimpíadas do ano que vem. Além da pontaria do Bernardo, a delegação brasileira nos Jogos Mundiais Militares vai contar também com a presença de outros 285 atletas, homens e mulheres, incluindo atletas paralímpicos da Marinha, Exército e Aeronáutica. Essa é a maior delegação estrangeira nos Jogos. Além do arco e flecha, a competição tem outras 23 modalidades. O brigadeiro Carlos Amaral, chefe da delegação brasileira, lembra que o Brasil está visado pelas outras delegações. Isso porque o país ficou em primeiro lugar no ranking de medalhas nos últimos Jogos, que aconteceram no Rio de Janeiro em 2011. Quando o Brasil em 2011 chegou e ganhou os Jogos, certamente isso lançou uma atenção especial sobre o que fazemos aqui. Como essa receita de sucesso foi aplicada no Brasil, o que foi feito e certamente outros países estão buscando se inspirar nesse modelo aí, que é o programa de atletas de alto rendimento, uma cooperação com o Ministério do Esporte, enfim, para melhorar essa representatividade e desenvolver o desporto no Brasil, visitando os Jogos Olímpicos e os resultados nas grandes competições internacionais de modo geral. Ainda segundo o brigadeiro Carlos Amaral, a participação das Forças Armadas nesse tipo de atividade é muito importante para o Brasil. Desde que nós entramos nas Forças Armadas, como recruta ou nas escolas de formação, a atividade física é diária, ela existe para desenvolvimento. Primeiro, de uma ingidez que nos prepare para o combate. Afinal de contas, o combatente tem que ter um bom preparo físico. E além desse preparo físico para o combate, a atividade física e a atividade desportiva desenvolvem características que são fundamentais para o militar, com liderança, julgamento, estratégia, desenvolvimento de estratégias, de táticas, organização, trabalho em equipe, capacidade de saber ganhar, saber perder. A temporada cultural Primavera dos Museus está chegando ao fim. Coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, vai até o domingo, dia 27, mas até lá, o público pode conferir uma programação variada sobre a memória indígena. Os alunos do Centro Integrado de Educação Pública e de Valgueiros Vidal começaram o dia animados com a atividade proposta pela diretora. Bom dia! A escola fica na cidade de Belforrocho, no estado do Rio de Janeiro, e é vizinha do Instituto de Arqueologia Brasileira, que recebe visitantes e pesquisadores do mundo inteiro. Logo na entrada, os acessórios dos funcionários já revelam o tema do aprendizado do dia, a cultura indígena. Para entrar no clima, foi preciso ficar igual aos irmãos nativos. É hora de conhecer os ritmos indígenas. O som do chocalho chama a atenção. O que é aquele instrumento que você estava na mão? Maraca. E para que ele serve? Para tocar música, tem o toque de chamar para almoçar, chamar para reunião, essas coisas assim. A arqueóloga ensina passos de diferentes tribos brasileiras, e os estudantes entram na roda ao som das maracas. Agora, uma pausa para aprender um pouco da rotina de algumas tribos brasileiras. Eles dormiam na rede, e não tinha coberta. Da pré-história dos indígenas do Rio de Janeiro, passando pela consolidação da cultura, até a chegada dos colonizadores portugueses. Aqui a gente tem uma rápida ideia dos utensílios e alimentos utilizados pelas tribos em diferentes épocas, mas que fazem parte do nosso dia a dia até hoje. A exposição é parte das atividades da nona Primavera dos Museus, que neste ano reúne mais de 800 instituições de todo o país em torno de um único tema, a memória indígena. Existem hoje mais de 200 povos indígenas no Brasil, de línguas e culturas diversas, que estão sendo divulgados durante a Primavera dos Museus. A temporada temática é promovida pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, e vai de 21 a 27 de setembro. Fazer um movimento coletivo, eu acho que ele cria massa crítica, para que várias pessoas, em vários momentos, em vários espaços, possam estar pensando sobre isso, a memória indígena. A presidenta Dilma Rousseff tem mais um compromisso nesta noite em Nova Iorque. O repórter Paulo La Sálvia, que está lá, tem as informações. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff participa de uma recepção oferecida pelo primeiro-ministro da Suécia, Stefan Lofan, em apoio aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Mais cedo, teve uma reunião com o presidente do Irã, Hassan Hawane. E na saída do hotel, onde está hospedada aqui em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o Brasil tem uma matriz energética diversificada, formada por fontes hidrelétricas, biomassa, etanol, além das energias eólica e solar. É bom a gente lembrar que nós somos um país muito especial nessa área, né, gente? Nós reduzimos 82% o desmatamento. Nós temos uma matriz energética que tem hidrelétrica, solar, eólica, biomassa. Nós temos, somos um país que, no mínimo, no mínimo, todo automóvel dirigido pela senhora, dona Tânia, e por vocês, senhores e senhoras, usa o que? Etanol. No mínimo, 27,5% na mistura. Então, não move um carro no Brasil sem etanol. Nós temos uma agricultura de baixo carbono, a nossa agricultura hoje tem, ou seja, nosso programa, nosso plano agrícola, agrícola e pecuário, ele hoje prevê todo um financiamento para a agricultura de baixo carbono. No domingo, na Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, o Brasil vai apresentar um compromisso à altura do país, com metas, números e propostas concretas em relação ao clima, que também vão ser levadas para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai ocorrer em dezembro em Paris, na França, e que vai ter a participação da presidenta Dilma Rousseff e do governo brasileiro. Após encontro com o presidente do Irã, a presidenta Dilma Rousseff disse que a reunião foi importante para as duas nações retomarem as negociações comerciais que existiam antes das sanções econômicas impostas por aquele país por conta do programa nuclear. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite, um bom fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Rousseff